Essa receita é super fácil e é impressionante como fica Aqui pra começar vamos colocar duas caixinhas de leite condensado Se você quiser você pode estar colocando uma só E agora a gente vai preparar a massa e vamos reservar aí do lado Gente, essa receita é deliciosa, eu tenho certeza que você vai querer fazer Agora vamos colocar dois ovos inteiros Vamos acrescentar um terço de açúcar E vamos misturar tudo muito bem até sumir totalmente os gruminhos de açúcar E aproveitando, coloca aí pra mim de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo Assim eu vou saber até onde esse vídeo vai chegar E também marque as pessoas que são apaixonadas por bolo Eu tenho certeza que elas vão querer fazer Agora vou colocar meia xícara de óleo Vou acrescentar meia xícara de leite na temperatura ambiente E vou misturar novamente Essa receita além de ser fácil é super simples e deliciosa E eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo aí na sua casa E principalmente as suas visitas Depois de ter misturado tudo muito bem Vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo Lembrando, a gente tem que peneirar essa farinha assim Tirando todos os gruminhos Depois de peneirar, vamos misturar levemente Coloca aí pra mim nos comentários que eu quero saber Se você já fez esse bolo ou não Se deu certo ou não E também você pode fazer essa massa com cenoura Ou também aquela massa de churros com canela Que fica delicioso Essa daqui eu vou fazer com chocolate Mas você pode fazer do jeito que você mais gosta Agora eu vou peneirar uma xícara de chocolate Esse chocolate que eu estou usando 50% Mas você pode estar utilizando o chocolate que você tiver aí na sua casa Que dá super certo Essa massa fica deliciosa Super fácil de fazer Agora a gente vai misturar tudo novamente Assim, agregando todo o chocolate na massa E ficando super lisinha Depois de ter misturado tudo muito bem A massa vai ficar nessa consistência Depois de ter misturado A gente vai acrescentar uma colher de fermento em pó Depois de acrescentar o fermento em pó É só misturar tudo muito bem Se você não sabe muito fazer bolo Marca as pessoas que vão fazer esse bolo delicioso Para você comer Eu tenho certeza que essa receita vai agradar todo mundo E vai alegrar a sua tarde ou a sua manhã Gente, misturamos muito bem Depois de ter misturado A gente vai passar para a forma Que a gente colocou o leite condensado Essa é a consistência que a gente precisa da massa Certo? Vamos levar para a nossa forma É só acrescentar aqui A massa E vamos levar ao forno Já pré-aquecido A 180 graus Por uma hora É isso mesmo Deixe no fogo bem baixo E você vai deixar assar com muita tranquilidade Depois de uma hora Olha só o nosso bolo Bem assadinho Muito bonito E agora é só desenformar Lembrando Para desenformar ele tem que estar morno Não pode estar frio E agora é só a gente desenformar O nosso bolo com maior cuidado E olha só que lindeza Esse bolo é incrível É impressionante Vai deixar a sua visita com água na boca E ela vai querer a receita E agora a gente vai se servir E provar esse bolo muito gostoso Gente É super fácil E simples de fazer E não se esqueçam De colocar aí nos comentários Qual a nota que você me dá Para essa receita De 0 a 10 Essa receita é super fácil Dar água na boca E simples de fazer E muito obrigado Por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus